A BH Trans mudou as regras de circulação num dos cruzamentos mais perigosos do bairro Floresta na capital. Ele fica na rua Salinas com Itajubá. Faixas, placas, cavaletes. Tudo para sinalizar as mudanças. A partir de agora, quem vem pela Silviano Brandão, sentido Avenida dos Andradas, não pode mais virar à direita e subir a rua Itajubá. O trecho da via entre a rua Salinas e a Avenida Silviano Brandão virou mão única. Acho que ficou melhor, viu? Ficou melhor, o trânsito vai fluir mais rápido. Acho que para entrar aqui na região do Horta aqui é bem complicado, às vezes. Garra bastante o trânsito descendo. Apesar da sinalização, não foi difícil flagrar motoristas que desrespeitassem as leis de trânsito. Para alguns, uma alteração que não agradou. Para mim vai ficar mais difícil, porque hoje aqui eu já saio aonde que eu tenho que ir. Também não é mais permitido sair das ruas transversais a Itajubá e atravessar. A placa de sentido único está lá e é clara, porém o hábito parecia falar mais alto. Muitos motoristas repetiram o mesmo erro. Segundo a BH Trans, as mudanças foram necessárias para aumentar as condições de segurança e reduzir os índices de acidentes na região. Se for para poder facilitar o fluxo do trânsito, se for para ajudar, acaba que Belo Horizonte cresceu muito, o trânsito, a frota e as ruas não acompanharam esse crescimento. A partir de agora, quem deseja acessar a rua Salinas precisa passar pela rua Jaime Gomes, que está a dois quarteirões da Itajubá.